Olá! Hoje eu vim gravar a famosa tag dos 50% que todo mundo faz nessa época do ano e eu resolvi entrar na modinha e fazer também. Estou atrasada? Estou! Me importo? Nem opo! Eu li 23 livros nesse semestre, se não me engano, e a maioria foram leituras muito boas, mas teve algumas que realmente não me agradaram, então eu vou contar um pouquinho sobre quais foram os pontos mais altos e mais baixos do meu semestre no que diz respeito às minhas leituras. Então, vamos começar, que eu tenho vários livros para mostrar. E eu já vou começar roubando na primeira pergunta, porque a primeira pergunta é qual é o melhor livro que você leu até agora? E eu não sei decidir um livro apenas para essa categoria, porque eu fiz muitas leituras maravilhosas, então eu vou roubar e citar dois livros que eu acho que foram, assim, os meus top do semestre. O primeiro é o Com Armas Sonolentas, da Carola Saavedra. Foi a leitura de janeiro, do Leia Mulheres, do Rio. E eu já tinha ouvido falar muito, muito bem desse livro, só que realmente ele me impactou absurdos. É uma leitura muito densa, porque é aquele tipo de leitura que a autora não te dá nada de graça, sabe? Tipo, fica muita coisa para o leitor preencher as lacunas. É um livro que vai falar muito sobre a questão da ancestralidade, das coisas do passado que, querendo ou não, refletem quem a gente é. Vai falar muito sobre a questão da relação entre mãe e filha, que é uma questão que eu acho que é muito negligenciada na literatura. Então, assim, foi uma leitura que me surpreendeu demais. Tem o quê de realismo mágico, tem um final meio aberto, tem tudo que eu gosto, basicamente, num livro. E a escrita da Carola é super envolvente. Então, vale muito a pena. Foi o meu primeiro dela e eu já quero ler tudo o que ela escreveu. E o outro livro que está entre as minhas melhores leituras desse semestre foi o As Horas, do Michael Cunningham. Esse livro, ele é, vamos dizer assim, um reconto de Mrs. Dalloway, mas não é exatamente um reconto. Ele vai tratar de três mulheres que estão em tempos e espaços diferentes, mas que, de alguma forma, a vida das três é afetada pelo romance Mrs. Dalloway. E uma dessas três mulheres, inclusive, é a Virginia Woolf, enquanto ela está escrevendo o livro, né? E é incrível. É maravilhoso esse livro, de verdade. Eu li depois de ter lido Mrs. Dalloway, depois de ter relido, na verdade. E foi, assim, muito impactante. A escrita do Cunningham é belíssima, é mais fácil, mais palatável, vamos dizer assim, do que o da Virginia Woolf. Então, se você teve dificuldade com o fluxo de consciência dela, talvez isso aqui seja uma versão mais atenuada, não sei. Pode ser interessante. Eu aconselho fortemente que esse livro seja lido depois de ler Mrs. Dalloway. Não é uma necessidade, assim, ele não vai te dar spoiler, nem nada do tipo. Só que eu acho que você vai aproveitar melhor a leitura se você ler Mrs. Dalloway e depois ler as horas, porque você vai pegar as referências e o Cunningham meio que ele tenta emular a escrita da Woolf. E, enfim, você vai aproveitar melhor essa experiência toda se você ler a Woolf primeiro e o Cunningham depois, mas as horas é recomendadíssimo. Pergunta número 2. A melhor continuação que você leu até agora. E não é exatamente uma continuação, mas é o segundo livro de uma série que é o Impressões e Provas, do John Donning. O primeiro livro é o Edições Perigosas, que eu reli esse ano também e continua sendo maravilhoso, porque vai tratar de crimes e livros. Então, nossa, que mistura maravilhosa. E esse daqui é o segundo livro da mesma série, com o mesmo personagem principal, que é um detetive livreiro. É um romance policial, mas vai falar muito sobre questões de literatura, mercado editorial, então, assim, gostei muito da proposta da série e esse livro é quase tão bom quanto o primeiro. Eu já comprei todos os outros da série, mas ainda não li. Pretendo dar continuidade nessa leitura dos romances policiais do John Donning, porque eles são muito bons. Pergunta número 3. Fez algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu. E eu vou citar o Vamos Comprar um Poeta, do Afonso Cruz. Ele saiu esse ano pela Dublinense. E eu quero muito ler, eu estava aguardando muito esse livro, porque eu já tinha visto resenhas de, enfim, pessoas portuguesas que haviam lido. E eu gostei muito da sinopse, porque vai falar sobre como tudo é mercantilizado na nossa sociedade, inclusive a arte. Então, vai ser tipo uma crítica a essa coisa utilitarista, que tudo tem que ter um valor monetário, enfim. Todo mundo fala muito bem desse livro e eu estou louca para colocar as minhas garrinhas nele. Pergunta de número 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. E eu vou falar da Invisible Life of A.G. LaRue. Eu não sei exatamente como se fala isso, mas é o novo livro da V. Schwab, que está previsto para sair em outubro. Eu nunca li nada dela. Eu tenho alguns livros no Kindle que eu quero ler, porque eu gosto de fantasia e tal. Mas eu nunca li, só que eu curti muito a sinopse desse livro. Ele me parece ser mais adulto, assim, as questões não são tão YA, não são tão de... Parece que conversa mais comigo a minha faixa etária com os meus dilemas. E eu estou muito curiosa, então talvez eu inicie minha experiência lendo V. Schwab com esse livro, quando ele for lançado. Pergunta de número 5. O livro que mais te decepcionou. E, assim, eu vou citar um livro nacional. Eu sei que tem todo um tabu no Booktube de que não pode falar mal de autor nacional, de livro nacional, porque é muito difícil, blá, blá, blá. Sabemos disso, mas fato é que o livro que mais me decepcionou nesse primeiro semestre, nem um romance, é uma novela, bem curtinho, se chama Mulher que Dormia com Demônios. Ele estava disponível no Kindle Unlimited, quando eu li, provavelmente ainda está. E foi uma decepção, não porque o livro tenha sido péssimo, mas é porque eu vi várias resenhas exaltando muito, que era um thriller nacional fantástico, maravilhoso, que todo mundo tinha que ler, não sei o quê. E aí eu fui ler, né? E, assim, ele começa muito bem. Gostei muito da premissa, gostei muito do início da história, achei realmente muito envolvente o que eu queria. Só que o autor, eu acho que ele se perdeu, começou a jogar plot twist atrás de plot twist. É um livro muito curto e muitas reviravoltas. Começou a ficar previsível. Eu não sou a leitora que gosta de muitos plot twist, porque eu acho que chega um ponto que fica forçado e você começa a não dar credibilidade mais. Tipo, ué, você sabe que rolou aquela reviravolta, mas que daqui a pouco vai rolar outra. Então, nada vai ser muito o que está parecendo ser. Então, assim, eu achei tudo muito previsível. Quando começou a chegar, sei lá, no meio do livro, eu já veio que sabia o que aconteceu, enfim. Foi uma decepçãozinha, sim. Eu esqueci o nome do autor, mas eu vou colocar todos os livros que eu citei aqui na descrição do vídeo pra você consultar. Mas, assim, eu acho que ele tem potencial, sabe? Não é uma escrita ruim, nem nada. Eu só não gostei da estrutura do livro, de algumas decisões tomadas. Pergunta de número 6. O livro que mais te surpreendeu, e eu vou roubar novamente, citar dois livros. O primeiro é o Flores Azuis, da Carola Saavedra também. Esse não me surpreendeu exatamente pelo enredo, mas pela proposta dele, vamos dizer assim. Porque ele vai trazer toda uma metalinguagem sobre a ficção, sobre a escrita, sobre os limites do que é real, o que é fictício. O final desse livro te embaralha um pouco a cabeça e te faz questionar todo o resto que você leu até então. E eu gostei bastante. E o segundo livro que eu vou citar é um Em Féias Negras, do Michel Bussi. Bussi? Não sei falar o nome desse autor. Ele é um thriller, e ele vai se passar ali naquelas redondezas de onde o Monet pintava. Então, todos esses lugares, a ambientação, são lugares que existem. Então, pra quem gosta de arte e tal, isso é bem interessante. Mas o que eu gostei de verdade nesse livro é que o final é de cair o queixo. Eu até então tava achando a leitura mais ou menos, mas quando eu comecei a ver pra onde que a história estava indo, comecei a me interessar muito e o final é... Meu Deus! Como que eu não percebi antes o autor foi genial em esconder todas as pistas, enfim. Então, recomendo a leitura pra quem gosta de thrillers e pra quem gosta de arte. Pergunta de número 7. Seu novo autor favorito que lançou o livro esse semestre ou que você conheceu esse semestre. E eu tenho duas autoras nacionais contemporâneas pra indicar. Ambas que eu li nesse semestre. A primeira é a Mari Carrara e a segunda é a Gabriela Soltelo. Eu amo os livros das duas. O da Mari chama-se Se Deus me chamar, não vou. E é um título já maravilhoso logo de cara e o livro é incrível. Eu acho que ele foi lançado esse semestre, mas eu não tenho certeza. E o da Gabriela Soltelo é o Ninguém vai lembrar de mim, uma coletânea de contos. Ela foi lançada no ano passado. Mas eu li nesse último semestre e eu gostei muito da escrita da autora. O primeiro livro dela. E ambos estão no Kindle Unlimited. Então, fica aí a dica pra quem quiser ler também. Pergunta de número 8. Sua quedinha por personagem mais recente. Assim, 32 anos, né, amores? Passei da idade de ter crush literário. Não tenho uma resposta pra essa pergunta. Pergunta de número 9. Personagem favorito mais recente. E não poderia deixar de ser a Maria Carmen. De Se Deus me chamar, não vou. Ela é uma menina de 11 anos. Super esperta. Que adora escrever. E que... Eu me identifiquei tanto, tanto, tanto com ela. Eu acho que a Fabi, de 11 anos, ia querer ser melhor amiga da Maria Carmen. Porque rolou uma identificação real oficial. E, enfim, eu adorei a personagem. Eu super leria outras coisas com ela. Pergunta de número 11. Um livro que te fez chorar. Muitos livros me fizeram chorar. Nesse semestre eu estou com uma manteiga derretida. Mas eu vou falar de Marina, do Zafon. Foi o primeiro livro e o único até agora que eu li do autor. Esse foi pra uma leitura coletiva. E, gente, que livro foda. Assim, eu não achei o livro perfeito. Eu... Alguns pontos que me incomodaram na narrativa. Que eu achei, enfim... Achei que o autor se passou. Mas... É... Eu achei a história maravilhosa. Eu achei a escrita dele incrível. Envolvente. Meio poética. Sei lá. E tem o quê de suspense? De sobrenatural nesse livro. Que eu curti muito. Mas, pra além de tudo isso. Eu chorei horrores quando terminei de ler. Porque, assim... É o tipo de livro que tem uma história dentro de uma história. E aí, quando você pensa que tá tudo bem. Não tá. Enfim, o final acabou com o meu coração. É maravilhoso. Quero ler tudo do Zafon agora. Pergunta de número 11. Um livro que te fez feliz. E eu acho que eu vou responder o Cafquianas, da Elvira Vinha. A Elvira Vinha é uma das minhas autoras nacionais favoritas. E, finalmente, ela está tendo devido reconhecimento. Eu vi muita gente falando dela esse ano. E eu li esse livro que são vários contos inspirados em histórias do Kafka. E eu achei incrível. Eu li em uma tarde esse livro. É muito simples de ler. E tem aquela escrita deliciosa, debochada, da Elvira. Esse é um livro póstumo. Ele foi publicado depois. Que ela morreu. E eu achei fantástico. E me deixou felizinha. Porque foi a oportunidade de ler um livro de uma das minhas autoras favoritas. Que eu ainda não conhecia. E é um livro muito bem-humorado, né? Então, curte bastante. Conta de número 12. Melhora adaptação cinematográfica que você viu até agora. E, com certeza, foi a adaptação de As Horas. Eu já tinha assistido muito tempo atrás. Mas eu revi esse semestre. Depois de ler o romance. E continua sendo incrível. Assim, é um filme que me faz chorar horrores. E que é um filme muito bonito, sabe? A cena final me quebra o coração toda vez que eu assisto. E, enfim. Recomendo muitíssimo. Se você ainda não assistiu As Horas. Assiste, lê o livro. A história é muito amor. Pergunta de número 13. Sua resenha favorita do semestre. E aí eu não sei. Porque, geralmente, as pessoas respondem as suas próprias resenhas. E eu fico, gente. Que coisa megalomaníaca, né? Então, eu vou falar... Não exatamente uma resenha. Mas as resenhas da Dri, do Redatora de Merda, em geral... São muito interessantes. Eu gosto da maneira como ela fala dos livros. Como ela fala de séries, filmes e tudo bem. Mas, enfim... Sempre me deixa com vontade de ler aquilo que ela tá indicando. Então, eu gosto muito de assistir as indicações dela. Até porque ela gosta muito de thrillers e de policiais também. O gosto meio que bate com o meu. Então, gosto muito de assistir as resenhas dela. Pergunta de número 14. Livro mais bonito que você comprou. Ganhou. E eu vou responder 31 canções do Nick Hornby. Esse livro eu comprei, tipo, por 3 reais no Sebo. Pouquíssimo antes do início da quarentena. E é um livro muito bonito. Eu nem sabia que tinha sido traduzido. Porque eu sempre via esse livro em inglês. E a edição é bem feia. Mas a edição da Roku, ela é lindíssima. Ela é toda... Ela é toda ilustrada dentro. A diagramação é bem fofa. É, tipo, uma coletânea de crônicas sobre música, né? Então, são 31 músicas sobre as quais o Nick Hornby vai falar. E não li ainda. Mas eu gostei muito da proposta. E eu gosto do autor. Eu já li Autofidelidade, que também tem uma pegada musical. E eu gostei bastante. Então, tô louca pra ler. Eu gosto desses livros assim. Pra intercalar com outras leituras mais pesadas. Por fim, pergunta de número 15. Livro que você precisa ou quer muito ler até o final do ano. E, novamente, eu vou citar dois livros que eu comprei esse ano. Em Sebo. E que eu espero conseguir ler. O primeiro é o Anatomia do Paraíso, da Beatriz Brasher. Eu já li dois livros da autora no ano passado. E eu adorei demais os dois. E esse Anatomia do Paraíso foi uma indicação de uma professora minha da faculdade. E eu sempre tive vontade de comprar. E nunca achava num preço legal. E aí eu acabei achando num preço bem ok. No Sebo. E ele tá, tipo, super novo. Enfim, eu quero muito ler. Eu não li O Paraíso Perdido ainda. Então, eu não sei se eu vou aproveitar 100% a leitura. Eu não sei como é que eu vou fazer. Mas é um livro que eu tenho muita vontade de ler o quanto antes. E o segundo livro que eu tenho pra mostrar é o livro de Dave, do Will Self. Esse livro foi uma indicação que apareceu numa das crônicas do Arthur Dapiev naquele livro do Rock é o Clássico. Que também é uma coletânea de crônicas musicais. Bem na pegada que eu gosto. E numa das crônicas ele falava sobre esse livro. E assim, normalmente eu me dou muito bem com as indicações. Tanto musicais quanto literárias do Dapiev. Então, eu fiquei louca atrás desse livro. Ele vai falar sobre uma sociedade meio apocalíptica. Meio pós-apocalíptica, né? E achei um livro interessante para ler nessa época de apocalipse que estamos vivendo. E é isso. Eu vou deixar a lista de livros e todas as perguntas na descrição do vídeo. Caso você queira responder também. Eu vou adorar saber. Se você gostou desse vídeo, por favor, me dá aquele like maroto. Ativa o sininho se você quiser ficar sabendo toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. E muito obrigada pela companhia. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.